É, 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 com simbate, de logo yoga, bela, muito abenquisa, mate, tô com o panorama de Itaú, botemana metote, venenacupana, tansion, naia, roca e dicote, e olha, maname, las hojas. Bina, ia, luta, vina fui, é, 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 é. Vina tentu, catento, catento, camuixa vina fui, oh, 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 oh. Muita vina-fun. Vina-ten, tucatê-tucatê-tucatê. Muita vina-fun. Edonti, edonti. Zúcar e suente! Edentia, dentia, dentii. Zúcar e suente! Edonti, edonti. Zúcar e suente! Edentia, dentia, dentii. Zúcar e suente! Transcrição e Legendas Pedro Negri